Começa agora o programa Dilma Presidente, para o Brasil seguir mudando. Dilma Presidente, para o Brasil seguir mudando. Mulher contra a insegurança. Mulheres a favor do Brasil. Mulheres a favor da ordem. A favor do progresso. Queremos mulher. Conjunto Habitacional Nova Conceição. Feira de Santana, Bahia. O que significou para vocês quando vocês chegaram aqui? Eu não tenho nem palavras. Eu quero que as pessoas que não têm ainda, sintam esse privilégio, esse gosto. É gostoso. Eu tenho uma casa. Hoje tem essa oportunidade que foi presente, gente. E eu espero a senhora continuar. Isso não para, não. Você pode ter certeza que eu vou fazer casa para esse país, para todo o povo brasileiro que não tem casa. Porque não é a casa. É o que tem dentro da casa. São as pessoas, né? O significado para você do que é ter uma casa. E eu acho que é isso que faz com que a gente tenha força para continuar brigando, para continuar fazendo acontecer aquilo que a gente quer, que é que esse país cresça. Mas ele não cresça só porque você fez uma obra aqui e outra ali. Ele cresça para que a vida das pessoas melhore. É isso que eu acho que a gente quer. Com Minha Casa Minha Vida, estamos realizando o sonho da casa própria de milhares de famílias. Só aqui em Feira de Santana, na Bahia, são 28 conjuntos habitacionais. Seis deles já estão concluídos. Como esse, o Conjunto Nova Conceição. Com o Parque 2, esse trabalho vai crescer. Serão mais 2 milhões de moradias em todo o Brasil. A área de habitação vive uma nova fase no Brasil. O financiamento da Caixa Econômica é recorde. E com o Parque e o Minha Casa Minha Vida, há milhares de moradias em construção ou já concluídas em todo o país. Em São Paulo, Heliópolis e Paraisópolis, antes as duas maiores favelas da cidade, agora estão assim, cheias de vida e alegria. Agora eu bato no peito e falo, moro no Paraisópolis, eu tenho o maior orgulho daqui. Hoje eu estou morando aonde? Hoje eu estou morando num apartamento. Eu me sinto bem brasileira, me sinto bem orgulhosa. Em Paraisópolis, Lula investiu quase 163 milhões de reais, enquanto Prefeitura e Governo do Estado entraram com 155,8 milhões. Em Heliópolis, foram mais 148 milhões e 400 mil reais de recursos federais e 54,6 milhões da Prefeitura. É assim que milhares de famílias estão realizando o sonho da casa própria. Você viu, com o PAC-2, Dima vai garantir mais 2 milhões de moradias. 60% para famílias que ganham até 3 salários mínimos. 30% para famílias com renda entre 3 e 6 mínimos. E 10% para famílias que recebem entre 6 e 10 salários mínimos. Saí da Bahia com 16, vim pra São Paulo sonhando em ter as coisas, porque lá não tinha. Ralé, ralé, ralé a vida todinha e não consegui nada não. Eu trabalhava em firma, eu trabalhava em confecção. E aí caiu o serviço. Aí eu fui mandada embora. Aí eu fiquei assim nessa vida, de diarista, direto. Mulher trabalhando diarista e me dando comida. Eu fiquei de casa, o tempão, que é a mulher que me segurou há muito tempo. A filha pequena. Seis anos pra cá, que negócio melhorou? Comecei a construir, o saco de cimento era 25 reais. Com o presidente Lula eu cheguei a pagar nove. E o emprego estava aí na minha porta, me procurando. Os caras me procuraram todo dia a trabalhar. Eu tinha como eu construir, como eu melhorar a situação. E lá pra cá eu não parei mais, só crescendo, graças a Deus. Só crescendo, serviço sobrando. Agora tá dando conta mais. Pessoas constroem. Pessoas constroem, tá aí, subindo. Você não podia sonhar alto assim, porque não dá. Hoje todo mundo faz prestação. Tudo que eu sonho, mesmo se não der pra mim comprar à vista, eu compro, eu parcelo. Nós temos geladeira, nós temos fogão de novo, nós temos micro-ondas, nós temos móveis novos. Eu tenho um carro razoável, né? Um carro de primeira, mas é um carro completinho, que eu trabalho todo dia, não me faz vergonha. A minha filha tem computador, notebook, e ela já é uma pessoa que não tinha nada. Ela tem luxo, né? O Lula pra cá melhorou muito pra mim, muito, muito. Subi bastante. Eu quero que siga igual o Taíba, eu trabalho todo dia com saúde, eu, minha mulher, que nós conseguimos tudo que nós precisamos. Antigamente, meus meninos não tinham trabalho. Aí eu fiz uma promessa pro meu santinho, que se eles arrumassem um emprego, que eu ia fazer uma colcha gigante. E não é que funcionou? Meus filhos tudinho arrumou emprego. Todos. Não é milagre. O Brasil é que mudou de verdade. Eu sei que foi o Lula e a Dilma, mas que o meu santinho ajudou, ajudou. Dilma Presidente. Para o Brasil seguir mudando. Com Lula e Dilma, os programas funcionam de forma articulada. O Bolsa Família transferiu renda aos mais pobres. O mínimo teve reajustes bem acima da inflação. Os salários aumentaram. A luz elétrica chegou a todo o campo. E programas como o PAC criaram milhares de empregos. A renda do povo subiu. O governo tirou impostos de vários produtos. E a economia cresceu, gerando mais empregos, mais renda e mais consumo. Foi assim que 31 milhões de brasileiros entraram para a classe média. 24 milhões saíram da linha da pobreza. E 14 milhões conquistaram o emprego. Hoje, desenvolvimento econômico e social andam lado a lado, mudando a vida dos brasileiros. No nosso governo, 24 milhões de brasileiros deixaram para trás a pobreza extrema. É um recorde histórico, mas a gente quer ir além. Nossa meta é acabar definitivamente com a miséria. Fazendo do Brasil um país onde todos, absolutamente todos, têm a oportunidade de subir na vida. Para isso, estabelecemos cinco prioridades muito claras. Levar o Bolsa Família e outros programas sociais para quem precisa. Expandir os custos de capacitação profissional em todo o país. Fortalecer a agricultura familiar. Realizar obras que criam uma nova dinâmica econômica e social nas regiões mais carentes. E investir boa parte das riquezas do pré-sal no combate à pobreza. Ao mesmo tempo, vamos reforçar todas as ações do governo para reduzir o déficit habitacional e ampliar a oferta de saneamento básico. Já avançamos muito no governo do presidente Lula. Sabemos o que fazer e como fazer nessas duas áreas. Por isso, temos tudo para avançar ainda mais nos próximos anos. Dilma foi a primeira mulher a ser secretária de Finanças de Porto Alegre e secretária de Minas e Energia do Rio Grande do Sul. Foi a primeira mulher a ser ministra de Minas e Energia e a presidir o Conselho de Administração da Petrobras. E graças a sua competência, se tornou a primeira mulher a ser ministra-chefe da Casa Civil. O cargo mais importante do governo depois do presidente. Quem tem uma biografia dessas tem tudo para ser a primeira presidente do Brasil. Há oito anos, quando comecei a trabalhar lado a lado com o presidente Lula, nós assumimos o maior compromisso que um governo pode assumir com o seu povo. Mudar o país. Mudar a vida de sua população. Tenho a convicção que nós honramos esse compromisso. O Brasil mudou. Mas ainda há muito a fazer. É por isso que eu quero ser presidenta do Brasil. Para dar continuidade a esse trabalho. Para garantir que o Brasil continue crescendo. E a vida de todos siga melhorando. Dilma segue firme na liderança e Serra continua caindo. Veja a pesquisa data folha divulgada ontem. Serra tinha 29. Caiu para 28. E agora caiu para 27. Dilma tinha 49. Foi para 50. E agora segue firme com 50. 23 pontos de vantagem. Então a Dilma é a mais experiente hoje. Ela é a mais indicada hoje. E o Lula acertou. Tem que dar continuidade. Dilma número 3. Cresce a certeza. É Dilma presidente no primeiro turno. Para o Brasil seguir mudando. E o Brasil novo. O Brasil do povo. Que o Lula começou. Vai seguir com a Dilma. Com a nossa força e o nosso amor. Ela sabe bem o que faz. Ela já mostrou que é capaz. Ajudou o Lula a fazer pra gente um Brasil melhor. Lula tá com ela. Eu também tô. Veja como o Brasil já mudou. Mas a gente quer mais. Quer mais e melhor. É com a Dilma que eu vou. Tchau. 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 Tchau.